Olha, o clássico entre Botafogo e Flamengo parece que não acabou, ainda tá dando o que falar. Cruzeiro tá de técnico novo, técnico novo no Cruzeiro, o Grêmio tem interesse em tirar Bruno Henrique do Flamengo, será que vai conseguir? E muito mais notícias. Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Sports, lembrando sempre que o nosso canal BTB Sports é um canal que cobre todo o futebol brasileiro. Olha, nós chegamos nessa manhã de quarta-feira e eu queria dar um bom dia pra todos vocês que nos acompanham nesse momento, bom dia pro torcedor do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo e de todos os clubes do Brasil. O canal BTB Sports é um canal que cobre todo o futebol brasileiro. Olha, eu queria falar aqui, queria começar falando sobre uma declaração que o Casa Grande lhe deu essa semana. Casa Grande falou o seguinte, a CBF, ela tirou um jogador por suspeita, né, é suspeita, de participar de um esquema de aposta. Ele tá falando aqui do Lucas Paquetá. E o outro, na questão de agressão à ex-namorada, né, tem uma acusação ali, né, tem uma acusação e tá sendo apurada, a gente tem que tomar muito cuidado, né, pra não julgar. Esperar pra decidir ali, pra ver o que foi realmente que aconteceu, pra não cometer injustiça com ninguém. É muito ruim a pessoa ser injustiçada, né. Mas ele foi já cortado da seleção, fala do Antônio, né, e o Gabriel Jesus veio para o seu lugar. Não sei se seria o melhor nome, mas o Gabriel Jesus tá tendo aí uma nova oportunidade. E ele continua dizendo o seguinte, mas fez vista grossa para Neymar, que cometeu um crime ambiental. Ou seja, ele deixa claro que se o Paquetá foi punido e o Antônio foi punido, que o Neymar também deveria ser punido. Aí eu pergunto pra você, o que você acha? Ele tá certo? O Neymar também deveria ser punido, né, direitos iguais, né, a punição também tem que ser igual, independente do jogador que seja. Ou é aí uma implicância aí, né, do Casagrande com o Neymar? O que você acha? Mas ele deu essa declaração, deixando claro que o pensamento dele é que o Neymar, por ter também cometido um erro, deveria também ter sido punido. Então fica aí essa polêmica aí, o Casagrande falando do Neymar. Olha, o Cruzeiro, ele tá de técnico novo, o novo técnico do Cruzeiro é o Zé Ricardo, né? Zé Ricardo que agora vai estar à frente da equipe do Cruzeiro. E eu tava olhando aqui as redes sociais aqui do Cruzeiro, entrei, dá uma olhada aqui, dá uma sondada. Pelo que eu vi aqui nas redes sociais do Cruzeiro, a maioria, a maioria dos torcedores meio que não gostaram. A maioria dos torcedores não aprovaram a contratação do técnico Zé Ricardo, né? A gente tem aí alguns técnicos disponíveis, né? Tô lembrando aqui do Cuca, mas tem uma identificação muito forte lá com o Atlético. Rogério Senni, que deu aquele problema lá. Tem um Barbieri também, né? Não sei, você acha que o Cruzeiro fez uma boa escolha em contratar o técnico Zé Ricardo? É um profissional muito sério, né? E tomara que dê certo lá no Cruzeiro. Eu tava lembrando aqui mais cedo, rapaz. O Cruzeiro, né, passou aí por uma situação de rebaixamento. Acabou não subindo, né? Logo assim de cara, né? Ficou mais um ano lá na Série B. Eu tava lembrando daquele Cruzeiro, rapaz. Zé Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, teve também uma rascaeta. Olha, e o Cruzeiro, né, conseguiu acesso pra Série A, mas ainda tá numa situação bem complicada. Eu tô vendo aqui na tabela, na tabela do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tá ali em 12º colocado, né? 12ª colocação, com apenas 26 pontos. Então, contratou aí o novo técnico Zé Ricardo e tomara que dê muito certo para que a gente volte a ter aquele Cruzeiro vencedor e campeão que a gente viu aí há um tempo atrás. E olha, falando aqui sobre o clássico, o clássico entre Botafogo e Flamengo ainda está dando o que falar. Por que que eu tô dizendo isso? Porque saiu, a CBF, ela divulgou a conversa entre o Rafael Claus, né, o técnico, e o VAR, né, no segundo gol do Flamengo ali, o gol que deu a vitória. Olha, sobre aquela questão da falta no Tietê. Você acha que aquele lance foi falta, o gol do Flamengo deveria ter sido anulado? Porque quando faz o gol ali, o VAR, ele checa toda jogada ali até acontecer o gol, né? E o Audi diz assim, né, o Claus, ele fala. Não tem empurrão. Não fez nada. Não foi nada. O cara se joga. E ele fala também sobre não vem querer vender fumaça. O que que você achou dessa declaração? Foi lance de jogo? Foi um empurrão? Foi um atropelo? O gol do Flamengo deveria ter sido anulado? Eu sei que isso tá dando o que falar ainda até agora. O clássico lá deixou marcas, né? O clássico deixou marcas. Mas, como a gente tava falando ontem aqui, com respeito ao Botafogo. O Botafogo vai ter aí, o próximo jogo do Botafogo será contra o Atlético Mineiro. Esse jogo vai acontecer lá em Minas no dia 16. Como hoje é dia 6, então o Botafogo terá 10 dias aí pra treinar, pra se preparar, para enfrentar o Atlético lá em Minas. Vai ser um jogo muito difícil. E vai ter essa parada aí, né? Já aconteceu aí. Estamos nesse período de data FIFA. E, geralmente, é sempre assim. Para alguns times, a parada é boa. E para outros, não. Eu, assim, como o Botafogo tá ali naquele embalo, é o líder da competição, aparentemente seria melhor a continuidade. Mas, como teve esse clássico aí, teve o clássico que o Botafogo perdeu pro Flamengo, teve a eliminação da Copa Sul-Americana. Eu acho que essa parada aí pro Botafogo, eu acho que vai ser bom os jogadores esfriarem a cabeça. O técnico, Bruno Laje, também tava de cabeça quente ali, chegou colocando o cargo à disposição. Achei, assim, meio que desnecessário o que ele fez. E eu tava. Nossa equipe, BTB Sports, estava no Newton Santos. Nesse dia, a gente tava ali na coletiva, na Zona Mista. E eu observei ali muitos torcedores, funcionários ali que trabalham no Botafogo, que são botafoguenses. Não gostaram muito daquela atitude. Entendeu? Não gostaram muito daquela atitude. Botafogo é líder isolado, com 10 pontos na frente do segundo colocado Palmeiras. Então eu acho que pro Botafogo vai ser bom essa parada aí, né? Poder esfriar a cabeça aí e colocar o time no trilho novamente, que o Botafogo tem tudo pra se tornar campeão nesse ano agora de 2023. Então o próximo jogo do Botafogo será no dia 16, um sábado, às 21 horas, contra o Atlético Mineiro lá em Minas. E olha, eu quero falar agora sobre um interesse, né? Um interesse que o Grêmio, ele tem sobre o atleta, o Bruno Henrique do Flamengo, né? O atacante, ele tem conversas ali para poder renovar com o Flamengo, mas o time gaúcho vai ficar ali esperando, né? Seria um ótimo reforço. O Bruno Henrique hoje seria aí titular em quase todos os times do Brasil, ou quem sabe todos. É um ótimo jogador, voltou de lesão agora, né? Tá voando no Flamengo. E o Grêmio tá ali, observando essa situação. O Bruno Henrique e o Flamengo ainda não se acertaram, mas eu acredito muito que a diretoria, que o Bruno Henrique deve sentar, deve conversar. Eu acredito muito que deva ter uma renovação. Mas o Grêmio tá ali, observando, está de olho ali no jogador. E por falar em Flamengo, o Flamengo tá na final da Copa do Brasil, né? E a CBF, ela já definiu os árbitros da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Dia 17, esse jogo que vai ser no Maracanã, quem vai apitar será o Anderson Daronco, né? Anderson Daronco vai estar apitando ali o primeiro jogo, dia 17, no Maracanã. E dia 24, o dia da grande final no Morumbi, será o Braulio da Silva. O que você acha desses dois técnicos aí? Então, esses foram os dois técnicos escolhidos, os dois árbitros, né? Perdão, escolhidos para apitar aí a final da Copa do Brasil. Então, vamos ver o que vai acontecer. Muita gente vem dando o São Paulo, né? Como favorito, porque o Flamengo não vem aí numa... O Flamengo não vem bem, né? Tudo bem vencer o Clássico agora, mas o Bruno Henrique, ele fez toda a diferença. O Flamengo não tá muito bem. E a maioria dos torcedores que a gente conversa aqui, na rede social também, vem dando o São Paulo como favorito. E também o São Paulo vai fechar, né? Vai ter o direito de jogar o segundo jogo lá no Morumbi, diante da sua torcida. Com certeza vai ser uma pressão muito grande lá no estádio do Morumbi, como a torcida do Flamengo vai fazer aqui no Rio de Janeiro também. E olha, quem voltou a treinar foi o Marcelo, né? O Marcelo do Fluminense, lateral esquerdo. Ele voltou a treinar, né? Em dia de folga no CT Carlos Castilho, Marcelo treinou no CT Vale das Laranjeiras, né? Então o Marcelo aí volta a treinar, pegar ritmo de jogo, né? Porque terá um jogo bem difícil, né? O Fluminense, ele vai voltar no dia 16, nesse Clássico aí entre Fluminense e Vasco, que já está definido. Esse Clássico entre Vasco e Fluminense vai acontecer no estádio Newton Santos, no tapetinho, como diz a torcida do Botafogo. E talvez para o Fluminense nem tanto, mas para o Vasco vai ser sim um clima de final. O Vasco está numa situação bem complicada, né? Na tabela de classificação, está na zona de rebaixamento. Tem um jogo a menos que também será uma final, porque esse jogo a menos do Vasco será contra o América Mineiro lá em Minas, que também está ali na zona de rebaixamento. Então, praticamente, para o Vasco da Gama, cada jogo será uma final. E vai começar aí logo num Clássico contra o Fluminense, que vem muito bem. O Fluminense muito motivado aí, bem na Copa Libertadores. Só que será ali 90% a 10%. A maioria dos torcedores será do Vasco da Gama. E a torcida do Vasco da Gama, a gente não precisa nem falar. Vocês viram a festa aí que a torcida fez lá na frente de São Januário. Nossa equipe BTB Sport esteve lá, cobrindo toda a festa. Então, vai ser uma festa muito grande. A torcida está muito ali unida com o time para poder tirar o time dessa situação. E o técnico, a Ramon Dias, ele já disse. Ele disse para todo mundo e disse para a torcida do Vasco. O Vasco não vai cair. Olha, por último, por último, agora eu vou pedir a você, por favor, deixa o like nesse vídeo para poder ajudar a gente, tá bom? Ative o sino da notificação. Sempre que a gente fizer uma live aqui, um vídeo, você vai ser notificado. E se inscreva no nosso canal. A gente está chegando a 39 mil inscritos, mas nós lançamos um desafio que se chama BTB 50. BTB 50, 50 mil inscritos aqui no nosso canal e eu conto com a sua colaboração. Todo dia nós temos um vídeo aqui pela manhã e à tarde, tá bom? Então eu vou ficar por aqui e mais tarde nós voltamos com mais notícias do nosso futebol brasileiro. BTB Sport, seu canal de notícias.